Curitiba, o rap tá vivo desse lado? Como é que tá o bagulho aqui no meio, Curitiba? Como é que tá o bagulho aí atrás, então? Curitiba! 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 Ae, muito barulho, tô te tirando a curta aqui ó, é isso aí tudo acontecer mano Ae, muito barulho, tô te tirando a curta aqui ó, é isso aí, eu aguento quem é o povo de praia, sentar em visão Quando eu encontrei talento, eu rio porque eu tenho a missão Comporta a voz de quem nunca foi ouvir, o que é vivo leva de mim, eu levo tudo de ser feito Ae, tipo, baixador da rua, eu pego, meu olho falo de arrua Fale, fode, 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 fode O que eu掃pe, fode, 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 fode Fale, fode, 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 fode Quando os boslares criais dó o valor do cego sobra pra mim nem falta o tempo pra mim não segue Não fala não, não tô pro cego e bando Bando na pera e os muleque como? Cuidando a lei, com agulha eu sei tá que o rei não vai virar o filho Parabéns Que tá em foco de campo de prefeito Fama na minha cabeça Não existe aqui meu padrão O jogo é sujo Vida pra um caminho que o meu caminho quiser Qualquer ninguém aí que vai tirar o seu Se eu carrego na mente, tio Sempre tá cansado, me toquei Então é bom ficar no seu fio Vocês! São os heróis 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 Meus dois lados dos corpos da esquina Não vou afinar nada A caminho da minha retina Vários queimados de aquilo diária c'á fome Eu não amontoando os corpos de quem não tem sobrenome Eu vi os próprios olhos da sujeira do jogo Como conclusão, muito puto ainda vai pegar fogo Aí todo maluqueiro tem que ensinar Contivação pra ser Adolfo de Teodoro E se a maioria dos nós partiram o barilhante A forma do completo tá se chamando a partida Eu nasci, eu presi, eu presi, eu presi a hora É só mutilas, valor não presente, apego econômico Garrafa de fio na porta do ceguinho Fim de um pé e meu comigo, glóis e glóis Na dançóis, arrebatar multidões A diluir meus e-crões Eu fugia, então fidei que vencia Mas pouco aquilo que pensaram e ninguém teria Se o rap se entregar, favela vai ser o quê? Se o federal vai me dar soldado, vai ser o quê? Quem vai divulgar esse aí, querendo ser eu Limitando o que eu faço, viu, se eu errar Demitia com o que diz que acaba um ato Dormi na sorte a cadeirinha, vai, vai, vai Mas baby have gotas na zona, passeando em volta o fio Boteira na feira e tremendo no fio Quando correu a clima, no fim, ninguém viu Deva! Conquista! Vocês! A uma, a uma, a uma, a uma, a uma, a uma, a uma... Na vida! A uma, a uma, a uma, a uma, a uma, a uma... Transcrição e Legendas Pedro Negri